A preservação, vocês estão vendo aí, mais uma embarcação, às vezes eles utilizam até como lazer, não apenas como a péssica, eles utilizam a parte de lazer também, faz até um tipo assim, um ecoturismo, digamos que privado, e assim por diante. Então, se vocês estão aí na embarcação de pesca, aí eu queria fazer um passeio aqui com isso, que é melhor aqui a Amazônia, que é a Ola da Amazônia, e isso faz isso. Até a embarcação não, pessoal, até a embarcação de pesca mesmo, característica, ela é utilizada realmente para pesca, são pescadores que eles ficam em áreas mais profundas, Essas áreas mais profundas, elas implicam em uma demanda de peixes com dimensões mais arrojadas, mais recrudescidas, e que por sua vez tem uma valorização comercial mais enfática. Então, esses pescadores procuram essas áreas mais distantes, são áreas mais profundas, que tem esses peixes com dimensões mais arrojadas, para que possam ter um retorno comercial mais favorecido. Agora vai chegando aqui mais uma embarcação, que trazendo as pessoas funcionárias lá de Barca Arena, as pessoas também que residem lá em Barca Arena, as vezes comerciantes, vão trazer produtos para cá, eles comercializam os produtos de farinhas, da floresta também, povos da floresta, e assim por diante, eles utilizam as embarcações, tá? Estou mostrando para vocês aqui, ó, tem a embarcação aqui, né, vocês estão vendo a embarcação já regressando. Essa embarcação, pessoal, geralmente ela fica numa área que ela compreende, tem a Feira do Viro Peso, para quem não sabe, é a maior feira ao ar livre da América Latina, uma das maiores feiras do mundo ao ar livre, né, e também tem, é, entre a Feira do Viro Peso e a Feira do Açaí, como o próprio nome indica, há uma demanda muito grande na questão da comercialização de açaí, né, então geralmente são os povos da floresta, a população ribeirinha, que elas vendem embarcações menores, né, e trazendo seus produtos, suas especiarias para revender, né, na Feira do Açaí, dentre eles o próprio Açaí, né, daí o nome Feira do Açaí, então essas embarcações, elas, elas ficam, elas atracam numa área que compreende a Feira do Viro Peso e a Feira do Açaí e esperam até ficar mais tarde, porque o horário começa bem cedo, tá, pessoal, geralmente às duas horas da madrugada, aproximadamente, para mais ou para menos, começa a comercialização do pescado aqui, então vem carros frigoríficos, vem caminhões frigoríficos e tudo, eles vêm buscar esses pescados, comprar esses pescados e levá-los para revendê-los em supermercados, em, 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 daqui da cidade, de cidades, circo-vizinhas, adjacentes, né, de cidades mais longínquas, de cidades, é, de outros estados, inclusive de outras regiões que são peixes, quando eu começo a falar nesse peixe, me dá logo a mão na boca, porque são peixes deliciosos, inclusive, hoje, ontem, ontem, ontem mesmo eu comi um peixe deliciosíssimo, né, tá, é uma pescadinha, pescadinha, pescador, porque tem assim, são várias espécies, tem algumas espécies da pescada, tem a pescada, tem a pescada, tem a pescada amarela, né, que ela tem um porto maior, geralmente esses pescadores pescam esse tipo de peixe em áreas, como esses aí, estão vindo, né, de áreas mais profundas, vocês viram de áreas mais profundas, né, e eles geralmente ficam áreas mais distantes e mais profundas, porque tem, eles têm uma dimensão maior, então eles têm um valor comercial mais agregado, né, e mais recrubecido. E, é, tem a pescada branca, que tem um porto menor, tem a pescada, a pescada, tem a pescada agora, como é a pescada que eu comi, né, ontem, né, degustei a pescada agora ou a pescadinha, que são, são, são bem menores, né, comparado, por exemplo, com a pescada amarela. Com essas espécies de pescada, e é um peixe delicioso, um peixe de escama, né, que você pode, por exemplo, fazer, preparar de várias formas, você pode prepará-lo frito, né, por exemplo, você pode dividir em postas e passá-lo na, 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 na farinha de trigo, né, e levá-lo ao fundo, já colocando ele, já com, com alho, né, e...